Um vídeo que enviaram pra gente foi de um camarada que estava sendo preso no mercado. Olha, o cabra já estava rendido ali, ele e a namorada. Ele tentou fugir, o policial segurou a namorada. Enquanto o policial segurou a namorada, seu menino, olha, ele falou, segura aí, menino, que eu vou ali, já volto. O gordinho tentou segurar o cabra e ficou ali atracado. O cabra conseguiu fugir, pronto, seu menino. O elemento de alta periculosidade tentando se esconder, viu que estava tudo fechado, voltou para o salão, seu menino, presta atenção. O cabra volta, o policial diz, put your hands, put your hands. Traduzido pra português, Chico responde. Quer dizer morena em francês? É sério isso? Sei lá que dia acha isso, ele fala assim, vim, joga um pacote de biscoito. Se jogar um pacote de biscoito, eu vou lhe dar um choque. Deite, deite, deite. O policial disse pra ele deitar, seu menino deite. E quando o policial americano diz, deite, é melhor você deitar, olha. É verdade. Camarada deitou, quando o cabra deitou, o policial achou que tinha acabado. Olha ali o camarada tentando, novamente reagindo. O cabra disse, moça, venha lá que eu vou prender seu namorado, seu menino. Tentou fugir de novo, o policial acertou, ele já caiu no golpe do chão grilo. Coitado, tá mais abandonado que o cachorro do padeiro. Oxa! A namorada caiu desse esteiro, seu menino. Olha só o moído. Pronto, a menina tá indo embora. Presta atenção, o camarada fantasiado de rão grilo. Tá lá, rogado no chão, o policial tá dizendo, put your hands. Put your hands, o cabra levanta, tenta correr, seu menino. Olha, e o polícia pega ele, seu menino. Pega e pega na saída, olha. Pronto, até que vim. Presta atenção, lembra da namorada. Dó pra secopata, seu menino. Cadê? Olha, a menina saiu lá do além. A menina teve uma ideia, já sei, vou me esconder aqui. Pronto, a menina subiu a escada, a menina totalmente comestível. A menina entrou em Nália, pronto. Acabou o assalto, acabou a prisão. Acabou nada, seu menino. A menina vem lá de Nália. A menina vem de Nália, seu menino. Cai do meio do mercado, seu menino. Olha só. Pelo amor das minhas amigas, que são tudo vixe e perfilho. Olha, a menina levanta e já sai do braço do Elchan, olha. Surreal, seu menino, essa perseguição para encerrar. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado.